Quero, 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 quero passar comigo Sem mais bons amigos E para mim só agora a palavra Quero, 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 quero passar comigo Sem mais bons amigos Quero, 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 quero passar comigo Sem mais bons amigos Que me ameaçam mais Eu sou quase pequenininha Sem melhor roupa de ligar Não vai gritar, não vai Chego chutando, fazendo, fazendo Uma terra no campo da nação Mostrou que veio pra mim a levar Tô carindo, tô chanando, tem jeito não E por passar da vida, sai esse marido Seu chefe, eu sou pei, seu cheiro, chefe Ai, ai, menina da metade Eu, que não vou, que tu perda ouça Vai, ia, menina da metade Puxa, menina da metade Puxa aí Ai, menina da metade Campe, minha, menina da metade Eu, que não vou, que tu perda Quem caça comigo Sem mais bons amigos Não vai gritar, não vai gritar Ninguém sou pei, meu, que tu perda Aí, menina da metade Quero, quero, quiero passar comigo Música 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 Onde está o Zé Carlos? O Zé Carlos convida pela gente ir ao lado de ver.